Não fique mais sem o cheirinho do seu carro, faça em casa e gastando bem pouco. Para começar nós vamos precisar do recipiente ou então um pote de pó royal e fazer vários furinhos na tampa. E nós vamos precisar de gel, nós vamos precisar de uma quantia que caiba dentro do seu potinho. Aqui eu adicionei aproximadamente 4 colheres de sopa. Vamos precisar também do bicarbonato de sódio. Aqui estou utilizando 3 colheres de sobremesa. Vamos misturar muito bem. Ele vai ficar um pouco ralo, mas não precisa se preocupar. É assim mesmo. Agora para dar cheiro no nosso produto, você pode usar tanto amaciante quanto essência, ou se preferir, pode usar desinfetante. Pode utilizar qualquer coisa que tenha cheiro e que te agrade. Vou borrifar um pouco de essência de eucalipto. Vou dar uma leve misturada. E logo em seguida vou passar para dentro do meu recipiente. Agora vou tampar. Vou utilizar aproximadamente 1 colher de sobremesa de óleo de peroba, apenas para o cheiro fixar. Se não tiver óleo de peroba, pode usar óleo de cozinha normal. Depois de bem tampado, vamos virar para o nosso produto descer para espuma. E logo em seguida é só a gente colocar no nosso carro, como de costume. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!